A cidade de Caxias recebeu uma visita técnica para a possível implantação de um instituto educacional de ciência e tecnologia do Maranhão, o IEMA, por meio do governo do estado. E a escola visitada foi esta aqui, a escola Antônio Gonçalves Dias, o centro de ensino Gonçalves Dias, que homenageia o poeta Antônio Gonçalves Dias na cidade de Caxias. Mas destacando que o IEMA no estado do Maranhão, ele trabalha a educação tecnológica e vocacional no estado. Existem três tipos de IEMA, o IEMA bilingue, o vocacional e o IEMA pleno. Esta unidade que será implementada em Caxias, só lembrando que o IEMA já existe em Caxias, mas funciona de um ponto de vista mínimo ainda no bairro Ponte. Mas ele será ampliado e deve ganhar esta unidade plena. E o IEMA pleno, ele conta com ensino médio, técnico e também de tempo integral. E a escola visitada foi exatamente a escola Gonçalves Dias. É uma solicitação da deputada estadual Daniela, que comemorou nas redes sociais a visita técnica do governo do estado à cidade de Caxias, visando a implementação de um IEMA pleno na cidade. Lembrar que no estado do Maranhão já são 26 IEMA vocacionais, 34 IEMA plenos e 2 IEMA bilíngues, que funciona no ensino fundamental. Então, mais uma boa notícia para a cidade de Caxias, o prefeito Fábio Gentil comentou sobre este assunto no programa Contraponto do último sábado. O IEMA, ele funciona no município. Ele já é ali no ponte, né? É, a gente fala agora... É de uma ampliação, né? É, o sistema. Agora a gente quer o IEMA em sistema de integral. Pleno, é o pleno, né? É, funciona os alunos de manhã, é o dia todo no curso, tá? E esse é o primeiro ponto. Nós estamos atrás das escolas e foi sugerida a escola Gonçalves Dias, bem como a escola que eu sugeri nas Passarinho. Certo. Porque você precisa de quadra, você precisa de área para ampliação e aí nasce o Passarinho. É, realmente lá tem. Está bem adequado para isso. Isso é fato. E caso contrário, o município vai ceder um prédio para que possa abraçar, até que o Estado construa IEMA, que deve demorar de dois a três anos, mas vai construir. O governador garantiu que vai construir. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Ednaldo Nascimento para o Sistema Nordeste de Comunicação.